Olha aí pessoal, aqui ó, cafezinho da Priscila, vamos tomar o café com a família, aí você chega aqui, né, vou passar pra cá, aí ó, ali os cavalinhos ali ó, aí você chega aqui ó, né, vem dar uma voltinha de cavalo, olha ali ó, olha lá ó, né, um passeio de cavalo, ali fica ali a BR ali, a manhã urbana, né, lá tem umas vaquinhas lá pra tirar o leite ó, ali tira o leite ali das vaquinhas, aqui os cavalos, né, olha aí, e ali o café ó, eita meu Deus, pessoal vocês sabem o que é bom pra asma? Você sabe o que é bom pra acabar asma? A mulher já tá passando falta de ar, já não sabe mais o que faz, né, no canal também a gente apresenta também, mas também a gente pede aí, ao ver que saber um remédio bom pra asma aí, pra falta de ar, me diga aí, tá, pra gente tá fazendo uso desse medicamento, porque aí a dona ali vai, sai pra coisa, mas tá passando mal, não tem que ir embora, bora Mayane, vamos lá, olha os cavalinhos lá, bacana, né, muito bacana, pessoal, muito bacana mesmo, um passeio aí, incrível, ó, se inscreva aí no seu canal, se inscreva no meu canal, a Mayane tá mandando se inscrever no meu canal, é? Ela só aprendeu essa parte, é, pelo menos essa parte aí a Mayane aprendeu, ó, pelo menos essa parte ela aprendeu, olha aí, ó, olha aí, esquecendo a garrafa, entendeu? Agora aí, ó, é no café da Frecela, pessoal, muito legal, ó, veja pessoal, Olha aí, muito legal, muito legal, eu queria botar uma bombinha dessa na minha boca, bacana, né, olha lá, ó, né, legal, né, pois é,